Fechou, fechou, vamos agora aqui, vai com mim mais um. Pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar. Agora, no desafio jovem de pessoa, um coquetel lá no centro terapêutico. O terceiro lugar vai receber no desafio jovem uma viagem de até 100 km de ônibus convencional. E o segundo lugar vai receber no desafio jovem uma viagem de 200 km de ônibus convencional. E o primeiro lugar, minha missão! O primeiro lugar vai receber no desafio jovem uma viagem de 200 km de ônibus convencional. E o primeiro lugar vai receber no desafio jovem uma viagem de 200 km de ônibus convencional. está trabalhando na aprovação, vem cá Cristóvão, ou você volta, vem cá, os líderes por favor, tesoureiro Juscelino, Juscelino, onde está, se você tiver dinheiro para adorar o desafio agora, procure o Juscelino e deve estar aqui a nossa oferta, o seu autor no Senhor, o seu autor vai ter que retornar ao secretário do desafio Juscelino, esse é o que eu te judei, segundo secretário, geral do Salvador Evangelista, o seu funcionário fiscal, se eu ver mais aqui, funcionário fiscal, pastor Maldemiru Cardoso, Edson Líriand, o seu funcionário de bem, Jair Albert, o seu funcionário de Jair, muito bem. São os que estão com os que estão com a cidade. Mais ou menos? Acho que não. Os líderes. Sacrifício perfeito. Ágape. Azape. Panaga. Acontece a mim, Piscina. Atenção, atenção. Eu quero aqui agradecer publicamente, agradecer publicamente o apoio e o empenho destas lideranças aqui, que fizeram o que puderam. E eu quero que vocês agora aplaudam com toda força os líderes das equipes agora. De pé, de pé. Muito bem. Muito obrigado. Atenção, atenção. É muito importante. Eu estou feliz, eu estou emocionado, gente. Porque é uma disputa, mas é uma disputa gostosa. Na verdade, é uma disputa gostosa. Porque não houve nenhuma briga, não houve nenhuma fruta. Na verdade, vai haver vencedores. Mas todos são vencedores, mas todos são vencedores aqui nestas encampas. Todos são vencedores aqui nestas encampas. Nós vamos dar a palavra aos líderes. Cada dois líderes, vocês escolhem quem na equipe vai falar. Apenas três...